Oi, minha gacinha! Ai, gente, eu já tô me sentindo bem plena, viu, menina? Que essa sobrancelha aqui, horrível, né? Porque, né, tá precisando fazer aqui, mas, gente, sabe o que eu descobri? Um medo meu, eu descobri que agora eu tenho um pavor de fazer sobrancelha. Mas a gente faz, né, porque fica o poder. Mas vamos lá começar esse vídeo. Gente, é um seguinte... Cara, eu vim aqui fazer hoje pra vocês uma playlist. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, eu fiz uma playlist aqui no canal. Raul, essa porta tá abrindo aqui, ó. Raul fica surdo quando tá naquele mundo dele ali, mas, gente, enfim... Raul, eu vou começar esse vídeo aqui de novo, porque... Porque eu quero, né? Mais um tempo, eu fiz uma playlist aqui no canal fresquinha, só com música bem top. Um tempo. Quanto tempo que faz? Ano retrasado, eu acho. Que era quando eu era bem funkeira, rolezeira ainda. Eu tô usando isso aqui de microfone? Tô usando, mas de aí? E aí eu fiz a playlist de funk. Eu falei, gente, é um seguinte, se esse negócio aqui, esse vídeo aqui, bater 50 mil likes, eu faço uma outra playlist. Fiz a playlist? Não fiz, mas agora estou aqui para fazer. Tô muito animada. Sabe por que, gente, que eu tô animada? Porque é um seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa playlist que eu tô fazendo aqui não tem nenhum gênero, não, porque é só da vida, entendeu? Quando eu escuto alguma música, eu tô escutando, não importa o gênero, se é pagode, se é funk, se é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu vou escutar. E o que que acontece? Eu tenho um pouco de ciúmes das minhas músicas, porque eu sou escorpiana, né? Então vocês já conhecem como é que é. Eu tenho um pouco de ciúmes das minhas músicas, só que aí eu decidi, vou compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque dá view, né? Porque eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer a playlist, então estamos aqui. Vamos lá com a minha playlist, meninas. Ah, olha só. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês conhecem isso aqui, esse logo aqui? Canal do Raul, tá patrão, viu, menina? Eu vou te mostrar o dinheiro que ele tirou aqui do banco. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Só cinquentinha. Raul, menina. Eu não sei o que esse menino faz, porque o Raul mora em apartamento. Vou até falar abaixo aqui também. Raul mora em apartamento, tira um iPhone 8. Tem dinheiro pra qualquer coisa. A casa dele é lotada de cachaça. Eu acho que ele tá se prostituindo, entendeu? Eu tenho que falar aqui, mas eu acho que ele tá se prostituindo realmente. Vou falar abaixo aqui pra ele não escutar, pra ele não saber a coisa, entendeu? Na falsidade. Mas eu acho que, entendeu? Fica aí um aviso. Help me. Gente, então, antes de começar... Ai, merda. É aqui que começa o meu microfone. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir aqui pra vocês, deixa o like aí, mulher. Que eu já falei o quê pra vocês? Nada, psaca. Porque, gente, eu tô me esforçando. Vocês estão... Deixa esse negócio aqui, em nome de Jesus, né? Que já tá me incomodando aqui também, gente. Tô me esforçando aí no canal. Tô fazendo uns negócios direitinho, fresquinho pra vocês, gente. É vídeo a cada dois dias que eu tô metendo esse canal aqui. Então, ó, mete o like aí pra mim, entendeu? Vamos colocar uma meta? Deixa eu pensar. 30 mil likes. Fechou, hein, galera? Quero só ver se vocês vão conseguir essa aí. Gente, a primeira música, ela... Gente, vocês vão perceber, ao longo desse vídeo, que não tem jeito. É umas músicas que, às vezes, vocês nem se escutaram. Porque eu sou uma pessoa meio alternativa. Adoro escutar essas coisas meio assim, nada a ver, sabe? Mas, enfim, pra mim é tudo. Essa música aqui, eu conheci por um acaso. Gente, eu não sei vocês, cara. Eu não sei. Mas eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu fico de madrugada. Às vezes, sempre. Eu vou dormir 5 horas da manhã todo o dia. Porque eu fico procurando umas coisas que não tem nada a ver no YouTube. Aí eu achei essa música, por um acaso, assim. Deixa eu explicar pra vocês. Ela é muito top por motivos de... Eu não sei, mano. O toque dela, você vai num embalo, assim, da emoção, entendeu? Vocês vão ver o que eu tô falando. Porque eu não entendi bolufas do que eles estão falando. Porque é uma coisa meio português. Sei lá, é português, mas não é português nossa língua. É português daqueles português, entendeu? Não entendi bolufas do que ele falou. Pode estar me xingando, cantando surubinha de leve, que eu não entendi porra nenhuma. Mas, assim, o embalo é muito massa. E aí, o que que acontece? Vou fazer um desafio aqui. Eu conheci essa música e tal. E aí, eu conheci o cara que canta essa música. Que é o Hugo. Que ele é um amigo meu agora, né? A partir de hoje. Porque eu tô falando que ele é. E aí a gente conversou e tal. E ele falou bem assim. Eles estão com 32 mil? Acho que é 32 mil. Visualização aqui no YouTube. Ele falou. Letícia, eu duvido você falar, indicar a música pro pessoal. E a gente bater 50 mil. Eu falei. O quê? O quê? O quê você tá me desafiando, garoto? Olha bem pra minha garota, eu sou escorpião. Com ascendente em leão. Com uma lua em ares. Não me desafio, meu bem. Então, gente. Vou fazer um desafio aqui pra vocês. Que eu acho que vocês vão gostar. Eu não sou uma pessoa que eu gosto de fazer desafio. Tipo. Ai, gente. Entra aqui nessa música. Vê essa música lá e dá nada em troca. Porque se alguém falar pra mim. Entra aqui, Letícia. Vê essa música. Eu falo. O quê que eu vou ganhar em troca? Entendeu? Que eu sou bem dessas. Eu não acho justo uma pessoa fazer uma coisa de grátis, não. Porque hoje em dia no mundo existe nada de grátis, minha filha. Então, é o seguinte. Eu vou deixar o link dessa música aqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link dessa música. Vocês vão escutar a música do Hugo. Que é mara. Eu vou colocar aqui pra vocês. É mara. Vocês vão escutar. Se essa música bater 50 mil views. O que que eu vou fazer pra vocês? Um sorteio de piroca. Eu vou fazer um sorteio pra vocês. De algumas coisas que eu já tô comprando. Inclusive. Meninas. Vocês vão gostar. É uma coisa que a gente adora. Não é piroca. Talvez seja. Um brinde. Aí eu tô fazendo um sorteio pra vocês. Eu já tava planejando esse sorteio pra vocês, gente. Que é uma coisa que eu acho bem bacana. Entendeu? Só caí. E isso eu vi tipo uma chave. Falei. Pô. Já quero fazer um sorteio? Bota um sorteio nesse negócio. Então. Pelo amor de Deus. Vou colocar a música pra vocês. Vou deixar o link aqui. Gente. Entra lá. Sabe o que vocês fazem? Tô tendo uma ideia. Quando vocês for na música. Fala assim ó. Ai. Não sei. Vou fazer que nem aqueles youtubers. Deixa eu pensar. Pensei. Fala. Comenta lá. Ai. Vim pela Letícia. Uhum. Né filha. Você vê o nível que eu tô querendo enxergar? Vim pela chave. É. Alguma coisa assim. Que eu vou tá curtindo o comentário de vocês. Assim que eu postar esse vídeo. Já vou avisar vocês lá no Instagram. Inclusive me segue. Vou deixar meu user aqui. Raul coloca meu user aqui agora. Entendeu? Vou entrar na hora que eu postar. Eu vou falar com vocês no Instagram. Vou lá curtir o comentário de vocês. Falar com vocês. E aí. Se essa música meu amor. Bater 50 mil viu. Eu vou fazer um sorteio pra vocês aqui no canal. Mema hora, mesmo sítio. Tô a voltar ao início. Novo ano, velho vício. A receber mensagens que dizem bebe a míssio. Então a culpa é minha ou tua. Acabo sempre na tua rua. A verdade é nua e crua. Deve ser por isso que mandas vídeos no outro. Tô a pensar num regresso. Já que o teu corpo aparece em cada verso. Nem que seja uma vez de cada vez. Karma é fedido. Olhe a fazer o que ele me fez. E tu já só me vês. Se o atual soubesse que ela não me esquece. Se eu tivesse dado e ela não me desce. Se eu tivesse feito o que ela merece. Ele não tava agora no meu place. Mas eu só te aqueço. Tô a tenha pra fogueira. Segue-se na lareira. Foco na carreira. Tudo menos isso. Ele dá-te apoio na carteira. Palavras viram filmes no ensaio das... Gente, então essa aí foi a música, cara. Assim, eu achei uma vibe muito top. Você colocar um óculos escuro. Sair amedrontando pessoas. Então, ó. Que nem eu falei pra vocês. Vou deixar o link aqui. Gente, entra no link lá. Vão escutar a música que é top. Escuta ela até o final que vale a pena. Quando vocês forem na música, comenta lá. Vim pela Letícia. Que não sei o que, não sei o que lá. Me obrigou a estar aqui escrevendo isso. Ótimo. Já é alguma coisa. Vou lá, vou curtir o comentário de vocês. E comentar junto lá, viu? Meu Deus do céu. Parece que eu tô tendo um AVC aqui, de repente. Gente, a próxima música é a música nova que o Bruno Mars lançou. Com a mina que conhece esse nome. É uma gelada muito chave, mano. Eu não sei falar o nome. Porque, cês tão ligado, né? Eu não fiz fisque, nem wizard, nem nada. Mas bora lá, vou colocar. Jesus Cristo. Menina, acho que eu tô com uma hipertensão. Gente, a próxima música se chama Sede Pra Te Ver. Fique agora com Sede Pra Te Ver. Pena que sobra sede pra te ver Hoje eu não vou correr sem ter você O teu lugar são dois, um sim, um não O meu lugar é um na contramão Mas você sabe que não Prefiro o céu aberto Roupas no chão Selva sem concreto Dois na missão Tranquilo no certo Queria novos ares Mas é o teu que tá por perto Gente, a próxima música se chama Sobre Nós Poesia Curte Parte 2 Ah, quando o abraço apertado se encaixa É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse É como se a vida acabasse Ai, tô mortinha, gente Pelo amor de Deus Gente, uma ideia Eu vou fazer uma playlist Essas músicas de carnaval Sabe, essas coisinhas aqui de embalo Aí vou terminar essa playlist aqui Mas já fica ligada que vai ter essa playlist aqui no canal, hein? Segura que agora eu tô dançando Gente, essa música aqui é da Dua Lipa Aquela das novas regras Assim, não gravei antes porque, né, gente Ela já tá meio ultrapassadinha Mas é meu hino Então eu achei direito eu colocar aqui Porque eu nunca fiz Então bora lá Talking in my sleep at night Making myself crazy Out of my mind Out of my mind Wrote it down and read it out Hoping it would save me One Don't pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone Two Don't let him in You have to kick him out again Three Don't be as... I got no rules, I count em I got no rules, I count em Gente, essa aí foi a minha playlist Que é só as que eu tô escutando muito Até a da Dua Lipa Que já passou... Meu Deus Até a da Dua Lipa Que já passou um tempinho Menina Eu sou viciadinha, minha irmã Gente, então foi isso Que nem eu falei pra vocês Vou fazer a tua playlist Inclusive vou gravar agora Só de música de axé Pra gente arrastar a xereca no carnaval Tá, minha louca Eu tô aí preparadinha Vé Todo dia no carnaval Então, vou fazer a playlist lá Mas gente, lembra o que eu falei No começo do vídeo pra vocês Vamos relembrar aqui Tem a primeira música Que é do meu amigo do Hugo Que tá com 30 e alguma coisa 30 e pouquinho mil Visualização O que vocês vão fazer, gente? Vão lá Vê o negócio do meu amigo Do meu friend Que a gente é mais amigo A gente é friend Vocês vão lá E vão comentar Ah, isso aqui vem pela Letícia Não sei o que Que aí, se chegar a 50 mil Eu vou fazer um sorteio pra vocês Dica Vou dar uma dica É maquiagem Aí vocês que sabem, gente Ó, se bater 50 mil Nesse videoclipe deles Que eu tô falando pra vocês Gente, dá uma moralzinha pra mim Tô pedindo assim, ó Cara a cara Olho com olho Tô pedindo pra vocês Aqui, ó Só descendo aqui Parece que eu trabalhei de pedreiro o dia inteiro Parece que eu trabalhei Mas e aí? Vão lá, gente Assiste o vídeo deles E aí se bater 50 mil Eu vou fazer um sorteio pra vocês de make Inclusive, mais uma dica Tem coisa de unicórnio Fica no ar aí, galera Curte aí, gente Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Ó, ati... Gente, tem um pequeno demônio aqui Chamado Maju Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa o like aqui, gente E ó, ativa o sino Porque eu vou lançar outra playlist aqui no canal Que é de carnaval Pra vocês já pegar os passinhos top, hein, gente Quero ver vocês bem Arrastando a xereca na Paulista Que eu vou estar lá Inclusive, quem quiser, ó Já vão fazer um grupinho no WhatsApp Entendeu? Vamos Da rolezeira, né? A gente merece também Bora fazer E aí? Se inscreve no canal Tá bom, gente? Acabou por hoje É noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau